Tem condição a cor dessa água não, gente. É lindo demais. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso Mapa Carimbado com esse visual lindo verde. E é chroma key ou não? Não, é maragogi. É maragogi mesmo, estamos em maragogi. Foi uma correria para chegar aqui. Chegamos a tempo de fazer o nosso passeio para as piscinas naturais. Mas se você não conhece a gente, eu sou a Tati. E eu sou o Guto. E juntos somos o Mapa Carimbado. E hoje a gente vai fazer um passeio nas piscinas naturais de Alagoas. Aqui as de maragogi a gente escolheu. E a gente vai falar mais detalhes sobre esse passeio para vocês. Mas antes vamos mostrar esse lugar lindo. O passeio tem um custo de R$100 por pessoa. E a gente contratou também o pacote de fotos para o casal que saiu R$120. Tudo deu R$320, né? R$320, a gente teve que pagar antecipado R$10 para cada um para reservar o horário, né? Amanhã já não vai rolar passeio mais e vai ficar cinco dias fechado. Então quando você vier, você tem que perguntar para a empresa. A gente vai até deixar aqui o link na descrição dessa empresa que a gente fez. Se vai estar fechado, se vai estar funcionando. Por quê? E como que está a tábua de marés. Porque se a maré estiver muito alta, não dá. Não tem piscina natural. Quando a gente está aqui, vai estar alto, você não dá pé, né? Não dá pé. Então não é legal também para ver os peixinhos, para você poder andar por aqui. E aqui é muito gostoso. É um passeio que a gente recomenda bastante. Tem criança, tem gente mais velha. Você desce do barco, tem a escadinha e depois você sobe no seu barco. E o legal também desse pacote de fotos é que as fotos ficam incríveis. Olha as fotos que eles tiraram da gente. Esse é um passeio excelente que se você vir para cá, você tem que fazer. Porque toda a economia que você fez com passagem aérea, com hotel, que você pode fazer com milhas aéreas, que você vai vir para cá e investir no passeio. Ou em qualquer viagem que você for fazer. Economiza na passagem nos hotéis e invista nos passeios que valham a pena. Paramos aqui no bar. Tem alguns bares flutuantes. E se você consumir, você pode tirar foto na rede, nas coisas que eles colocam. É bem legal. E a água está no nosso joelho. Então está bem gostosa a maré, né? Bem, bem tranquilo. Quentinho, quentinho. A gente até comprou as nossas sapatilhas emborrachadas, mas nem precisou usar. A gente não está pisando nas partes escuras, não tem risco de pisar em ouriço. Aqui é um lugar muito legal para você que gosta de sentar na água, tomar uma cervejinha ou um drinquezinho, que foi o caso que a gente pediu aqui. Eu já tomei umas cervejas. Já, e agora pedimos um drink. Ainda bem que a pousada é aqui do lado, né? É verdade. Amamos nosso passeio. Muito bom mesmo. Já chegamos assim, correndo para dar tempo, porque saía meio dia. E agora vocês devem estar notando a diferença no vídeo, talvez no áudio. Por quê? Aconteceu uma coisa ruim. É, a gente teve o maior cuidado. A gente desceu só ali na parte do bar molhado para filmar mesmo para vocês. E na hora do Guto tirar a minha foto na rede, essa foto, ele agachou um pouquinho e o equipamento estava no bolso. Perdemos tudo. Deixamos agora no sapo de arroz. Fui ali e comprei o sapo de arroz. Se der certo, até o final do vídeo a gente fala. Mas a gente tem o seguro proteção de compra. Por quê? O seguro proteção de compra é um benefício de bandeira de cartão de crédito que você pode pedir um reembolso ou conserto de um item que estragar. O item que você comprou com cartão de crédito. No caso, a nossa câmera que a gente estava filmando que é um item elegível. A gente pagou com cartão de crédito Visa Infinity e você tem até 180 dias após a compra para abrir um sinistro e pedir o reembolso ou conserto em caso de dano por acidente ou roubo. E aí você pode ter esse benefício. A gente está torcendo. Visa faz um pix é a nossa hashtag. Visa faz um pix. Inclusive, essa hashtag surgiu nessa live aqui que eu vou deixar na descrição sobre os benefícios das bandeiras dos cartões de crédito. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve porque aqui a gente fala muito sobre os benefícios dos cartões, como viajar muito mais e gastando pouco. Está perdendo tempo. Agora a gente vai curtir esse pôr do sol e almoçar, né? Porque aconteceu esse rolê todo. Tivemos que ir atrás do arroz e tudo mais. Abriu sinistro lá no site da Visa. Enfim, ocorreu. Não vamos deixar bater. Por quê? Porque a gente tem o seguro. Não vamos levar o prejuízo. Muita gente não se identificou com o Maragogi. A gente ouviu várias pessoas falando disso em Maceió. Também alguns seguidores mandaram um direct que não curtiram tanto aqui. Porque é uma vila mais ruts mesmo. É uma cidade bem mais simples. E a gente curtiu pra caramba. A gente gostou. Pelo menos até agora a gente está gostando. A gente está. A gente está em uma pousada mais simples, mais afastada porque quando fomos fazer a reserva já não tinha muita disponibilidade. Mas a gente ama Pirinópolis, que é uma cidade que está ali do nosso lado. Inclusive, tem vídeo. Vou deixar na descrição também. Está no card linkado aí também. Que é uma cidade histórica, super gostosa, vibe mesmo. E olha só esse visual daqui, gente. Como é que não gosta? É lindo, é lindo. Muito boa de passear. Talvez se o pessoal gosta de fazer alguma coisa à noite, uma badalação, talvez não encontre algo aqui, né? Por isso que muita gente não deve gostar. Pelo que eu percebi, você não vai encontrar muito luxo, requinte e tudo mais, não. Então... A gente está em uma pousadinha que é bem simples. Bem legal. Saiu... R$290 a diária. Dessa vez a gente não... reservou por pontos porque não tinha disponibilidade algo que a gente queria, mas achamos ok o preço. E o lugar é lindo. Fala você. Que cor de sol. A fome é grande. A ideia é a gente procurar alguma coisa para comer, mas a água me chama, gente. Estou louca para ver se essa hora está quentinha ainda. Está gostosa. Não está quentinha não, mas está longe de estar gelada também. Está uma delícia. Comparando com a água do Rio. A água do Rio, de São Paulo, está maravilhosa. A gente parou aqui na Avenida café e misturo para comer e eu pedi um cuscuz nordestino. Gente, eu estava louca porque no hotel tem o cuscuz. Porque o cuscuz é aquele esfareladinho do café da manhã e tal, mas eu gosto. A gente fica acostumado a fazer ele montadinho, recheado. E aí eu quero provar o autêntico agora. Derecioso. Saiu R$20,00 esse cuscuz. Uma refeição. Essa tapioca aqui está parecendo que está com ketchup e maionese. Mas na verdade, isso aqui é requeijão e doce de goiabada, né? Eu pedi para o meu e Julieta. Que com queijo palho deve ser maravilhoso. E vou provar, né? Porque, por que não? Sensacional. O queijo palho aqui é diferente. E o cafezinho? Nem tem o cafezinho agora, né? Nem tem o cafezinho, o cafezinho. O do cafezeiro. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, fica o do cafezeiro da seu pitaco. Um dos primeiros vídeos nossos que a gente tomou, comigo tomando café, foi o da Serra da Canastra. Vai estar na descrição do vídeo. Lá eu já mudei totalmente para o ladar. Ainda amo café. Cada vez mais. Delícia. Tá bom, tá bom o café também. É um expresso em três corações. Exato, ó. Um expresso duplo. Isso aqui custou R$10,90. A tapioca custou R$18. É muito bem servida. Bom dia! Muito bom dia! Mais um dia aqui, começando mais um passeio de bug da viagem. A gente fez outro lá em Maceió, na Praia do Gungas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, tá linkado aqui no card e na descrição do vídeo. O que tem é vídeo na nossa descrição. Então você vai passar um dia maratonando esse mapa flicks. Já se prepara, prepara pipoca, porque hoje tem um passeio de bug e a gente vai mostrar umas praias diferentes pra vocês. Então partiu! A gente tá aqui em frente ao sítio Casa Grande. E do lado de cá, o Igor tava mostrando pra gente que esse é um sítio que já tem aí umas dezenas de anos. E aqui são os arruados, onde moravam os funcionários. É onde eles moravam pra evitar vir de longe e voltar todos os dias, porque era mais difícil o transporte pro trabalho. Então é um sítio muito grande, que tinha os cavalos mais bem tratados e bonitos da região. E aí, olha o tamanho desses arruados aqui. Olha o tanto de funcionário que tinha esse lugar. Interessante! A gente tá só começando o nosso passeio de bug. E a primeira parada é aqui na Praia do Burgalhau, onde a gente tira as famosas fotos de drone humano, que eles sobem aqui na árvore, tiram as fotos lá do bug da gente. E a gente tá na fila, são vários bugs parando aqui o tempo todo. Uma praia, assim, surreal. E eu tô ligada que a gente vai conhecer umas praias ainda mais lindas, mas essa daqui é um big colírio. E aqui é assim, ó. Todo o coraçãozinho, todo o cenário que você encontrar, você vai pagar pelo menos 2, 5 reais pra fotografar, se você quiser, já traz o trocado no bolso. Trocando o look. Trocando o look, porque agora é hora de fotos no bug. O Igor já tá posicionando o bug ali. Ele vai subir lá em cima. É, subir lá em cima, né? Porque subir lá embaixo não dá. Não dá. E vamos tirar uma fotinha aqui no cenário lindo, ó. Nada mal, né? Nada mal. E a segunda parada é na praia de Barra Grande, que é a mais famosa pelo famoso Caminho de Moisés, que rola quando a maré tá baixa, mas hoje tá alta, inclusive não tá nem rolando passeio nas piscinas naturais. Fica por ali. Tá invisível. Ainda dá pra ver, né? Se for mergulhando, você consegue ver o Caminho de Moisés. Exato. Não é recomendado. Tem condição a cor dessa água não, gente? É lindo demais. Tem um motivo pra chamarem de Caribe Brasileiro. A gente não conhece o Caribe, mas a gente gosta de deixar o atributo do lugar pra ele mesmo. Esse é o Brasil. E a terceira parada é a praia de Antunes, que foi eleita a praia mais bonita do Nordeste por sete vezes consecutiva. É a mais bonita do Alagoas e é uma das mais bonitas do Brasil. Gente, que realmente. É lindo mesmo. Que perda. É a mais cheia até agora. Ela tem uma faixa de areia até grande, mesmo com a maré alta, igual tá agora, né? Isso facilita muito o acesso, né? E tem uma estrutura de barracas também. E também o acesso pra ela é só andando ou com rugues, né? Você não entra com o seu carro até aqui, você para lá nos estacionamentos na beira da estrada e vem andando uns 200 metros a pé. Bem, mas bem, tranquilo. A gente tá fazendo todos os espaços de buggy porque a gente achou mais fácil, mais rápido e até pra gente poder curtir mais um pouco e poder filmar. Até porque a gente tá em alta temporada e pra estacionar o carro são aqueles... É, tá difícil. Tá difícil estacionar também. Mas se você quiser fazer todas essas praias até agora, pelo menos, dá pra fazer tudo de carro. Dá sim. Só que o legal é as informações, né? Que o bongueiro passa pra gente. E acaba que a gente consegue curtir um pouquinho e conhecer as praias que talvez a gente não conheceria todas elas. Com certeza. E agora é a hora de descobrir se essa água é quente ou não. É, a gente tá com aquela paradinha aqui. Cerveja e sol. E Tati apreciando. Na sua primeira vez na Lagoas, qual a opinião? Surreal. Belo, belo, belo. Agora a gente tá na quarta praia, que é a Praia do Xarel. Também conhecida como a Praia da Bruna. Talvez você já tenha ouvido falar ou até tenha vindo aqui. É uma praia bem mais tranquila que a Praia de Antunes. É linda também. Dá pra ver aqui, né? Que não tem tanta badalação. E lá pra trás é a Praia de Antunes, que é bem mais badalada. A gente veio aqui por um caminho de areia onde só passam os bugues e pedestres. Aqui tem várias casas pra aluguel, pousadas, chalés também. Tem algumas estruturas de restaurantes. E aqui também tem estrutura de barraca e tudo mais. Mas ainda é um pouquinho mais reservada a praia. E é linda. Aqui formam os bancos de areia super legais. Pra quem quer fazer o passeio de bugue ou pra quem quer fazer o passeio de orla, que as lanchas vão parando nas praias também, elas ficam paradas em nenhum tempo no banco de areia. E é assim, você tem uns 30 minutinhos, 20 minutos em cada praia nesses passeios. Vamos lá. Mais um teste de qualidade, né? Se a água é quente ou não. Vamos pra mais. A parada aqui é a seguinte. Você vai. Você vai, velho. Porque a gente tá andando aqui e não tem... E é um banco de areia. Olha ali. Também tem um maior ali que tá no... Você vai andando e a água não tá na funda. Gostamos tanto da praia do Charé. O que a gente já foi na pousada. O bugue deixou a gente lá. E aí a gente voltou pra cá. A pousada do Charé tem um estacionamento próprio. E pra restaurante. Porque eles também tem a parte do restaurante e do bar da praia. Que você pode estacionar se você for consumir com eles. E usar também as barraquinhas deles. E aí, olha só. A maré baixou ainda mais. Tá no pico da maré baixo. E eu tinha falado, né? Que você tem que estacionar lá pra frente, perto da estrada. Mas tem vários estacionamentos pagos. Até alguns seguidores mandaram pra gente no direct também. E a gente viu que tem. Tá cobrando 10 reais. E aí, aqui na pousada e restaurante do Charé, a gente pediu uma porçãozinha de polenta. Uma caipirinha de seriguela. Que se você vier pro Nordeste, você tem que pedir alguma coisa pro seriguela. Se você não beber álcool, pede um suco. Porque é gostoso. Que fruta boa. E R$19,90 a caipirinha com vodka. Que eu quero ir pirosca, né? A polenta R$23,90 a porção. E a gente pediu um vinagrete de polvo também. Custou R$89,90 a porção. Agora vamos ver se a polenta é boa. Eu amo polenta frita, tá? Tem curry no molhinho? Bem pouquinho. Delicioso. E a gente tá no espaço do restaurante mesmo. Porque a parte da praia, ó. Não tem vaga. Tamo na fila de espera pra ir pra lá. Mas tá uma delícia aqui. Chegou o vinagrete de polvo. Opa! Na verdade aqui é polvo ao vinagrete. O vinagrete com o polvinho no meio. Vamos ver se é bom. Nossa, e tá bonito isso aqui, né? Com azeite bom. Passa as honras, senhor. Passa as honras. Olha só. Vamos lá? Vamos provar? Excelente. Suave. Não é temperado demais. Senti o sabor do polvo. Delícia, né? E esse é o café da manhã que eu gosto. Na verdade, eu acho que eu podia comer esse aqui todo dia. Tá? Banana, fufu, zinhame. E eu achei uma delícia. E aí eles cozinham já com um pouquinho de sal. E fica muito bom. Paragogi é uma cidade bem pequenininha mesmo. Restaurantes, lojinhas de artesanato. Aquela coisa de cidade pequena que a gente já conhece. E eu e o Ludo amamos. A gente tá hospedado na pousada poxa dourada. E a gente gostou bastante. Pra quem tá de carro, é tranquilo ser um pouco mais afastada da praia e tudo mais. Porque as mais próximas quase não tinha vaga. E as que tinha estavam bem caras. Aqui não tem piscina, mas é super higienizado. Café da manhã excelente. No padrão do Mercury, que a gente ficou lá em Baceió. Muito bom mesmo. E agora a gente tá saindo daqui pra conhecer uma praia mais pro sul do estado. Qual será? Tchau. 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 E a primeira praia do dia é a praia do Patacho. Porque a gente, passando por aqui, decidimos parar. É uma gracinha. Tem várias casas de aluguel, propriedades privadas e também pousadas por aqui. E é bem calminha. A gente vai seguir viagem. Tomar um copo antes, né? Tem aqui a ducha pra você lavar os pés. Tem um banheiro ali também que você pode usar. E tem as banquinhas que vende açaí, coco e tudo mais. E a gente tá aqui em São Miguel dos Milagres. Essa praia é linda. Você tá vendo um monte de embarcação aqui. E aqui faz parte da rota ecológica que abrange Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e vai até Porto de Pedras. Então é uma rota bem grande aqui que a gente passou de carro por dentro. É muito lindo, bem calminha, em águas tranquilas. Tem uma estrutura. Aqui a faixa de areia não é muito grande. Mas tem uma estrutura aqui de barraquinhas, com cadeiras, guarda-sol. E essa é uma das praias, a praia principal no caso de São Miguel dos Milagres. Mas também tem a praia do Riacho que a gente quer conhecer. E aqui é uma região com água quentinha e areia fina. E as praias curtas, como o Hugo falou. Então é bem gostoso. Muitas famílias vêm. E essa rota ecológica, também os buques fazem passeio por ela. E chegamos na nossa última. praia aqui da região. A gente tá caminhando aqui na horda que a faixa de areia já é maior que a outra, né? Que a outra praia. E o mar é bem mais bonito aqui. É surreal também. E é aqui na praia do Riacho que você tem a vista daquela igreja que o Whindersson Nunes casou com a Luísa Sonzo uns anos atrás. É uma igrejinha linda, fica em uma propriedade privada, então não tem como você acessar. Talvez se você for lá na frente pedir, talvez eles permitam, mas a gente só tava andando por aqui e quis mostrar. Mas o que impressiona aqui é o visual. São Miguel dos Milagres é maravilhoso. Acabei de dar um tibum e eu tenho uma coisa a dizer. Essa é a água mais quentinha de todas que a gente foi aqui na região. Delícia, delícia. Vale muito a pena, né? Ah, com certeza. E eu gostei daqui porque a gente tem até umas certas ondinhas. Então eu gostei daqui por causa disso. Eu gosto de ondinha. Mas é uma praia super tranquila que dá pé até lá na frente. Sim, eu andei bastante. Tava super tranquilo. A maré tá média, não tá baixa nem tá alta. Tá ok. Tá ok, né? E eu acho que esse vídeo também tá muito ok, viu? Quanta praia linda deu pra gente conhecer. Deu pra ter uma ótima noção. Deixa aqui nos comentários a praia que você achou mais linda. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Já deixa o seu like se você não tiver deixado. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Valeu e... Tchau!